Um caldeirão lotado. Interrompemos essa chamada para fazer uma outra chamada. Luciano, querido, desculpe invadir sua chamada, mas todo mundo já sabe o horário do caldeirão. Sábado e tal, né? A gente precisa avisar que terça, dia 19, depois do BBB, é a estreia da nova temporada do Tá No Ar. Desculpa o mau jeito, viu, Luciano? Beijo na Angélica e nas crianças. Beijão. Terça, dia 19, começa a nova temporada do Tá No Ar. A TV na TV. Vem aí, diversão.